Novo site para ganhar dinheiro rápido online, apenas para dar o seu feedback em uma determinada marca e em troca disso será remunerado. E aí pessoal, Debra Home Office por aqui. Sou empreendedora digital, trabalho com marketing digital e home office e aqui nesse canal eu trago sempre dicas e formas para você ganhar uma renda extra na internet. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um site que está pagando apenas para dar seu feedback. E se você gostou do tema desse vídeo e também é novo aqui no canal, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque aqui toda semana tem muito conteúdo e dicas que podem te ajudar de verdade. Dicas de home office, dicas de como ganhar dinheiro na internet e muito mais. Então vamos lá pessoal, vou mostrar um site que você vai dar o seu feedback, ou seja, vai falar se conhece, sim ou não aquela marca e em troca disso será remunerado. Vou deixar aqui do lado a prova de pagamento de uma inscrita do canal, ela já sacou R$27,00, está aqui. O site foi em menos de 24 horas, mostrando aqui para vocês que o site está pagando e pagando muito rápido. Então vamos aqui, o site é o Pesquisa Remunerada. Como que é esse site? Vou mostrar aqui para vocês, está a interface do site. Para você fazer o cadastro é muito simples, você pode entrar com o Facebook, você pode entrar com o Google e você pode entrar com o número de telefone. É só você clicar em um desses aqui para você fazer o cadastro. Mostrar uma coisa muito importante aqui para vocês. Aqui logo de início aparece, atenção, aparece aqui a Solux, que é a dona aqui do site, diz assim, Comunico que está circulando sites com ofertas falsas e fraudulentas. O que aconteceu? Criaram um aplicativo com o nome Opinião Remunerada, onde as pessoas estavam se inscrevendo nesse aplicativo e para fazer o saque desse aplicativo teria que pagar. Então assim, cuidado, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link, o site é pesquisaremunerada.com.br Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês se inscreverem. Cuidado, não é aplicativo, é um site, tá bom? E fica, alerta esse comunicado deles aqui, que o Opinião Remunerada, que foi um aplicativo que criaram, não é indicado para vocês, tá? Eu estou apresentando aqui para vocês o site Pesquisa Remunerada, ok? Então vê esse alerta deles aqui. Lembrando que esse site é totalmente gratuito, você não precisa pagar nada para se inscrever nele e nem para fazer saque, tá bom? Então aqui na interface como funciona, como ganhar. Avalie as marcas que você já teve experiência. Preste muita atenção e seja sincero. Existem pegadinhas que poderão invalidar suas pesquisas. Então isso aqui é muito importante, eu vou dar dicas mais na frente para vocês sobre isso daqui. Acumule R$5 e solicite o seu saque. Bateu R$5 e você já pode sacar. Olha que maravilhoso. Tem aqui os depoimentos de algumas pessoas que já estão usando esse site. Depoimentos verdadeiros de pessoas que realmente estão com esse site. E aqui embaixo tem perguntas e respostas. É muito importante você ler todas essas perguntas e respostas aqui para você conhecer um pouco melhor sobre o site. E aqui como eu mostrei para vocês, a Solux, que é a dona desse site aqui. Aqui é o site oficial. Olha só aqui. 40 milhões de pesquisas anuais. Tem mais de 150 clientes, tá bom? Ó, primeiro lugar de opinião do cliente. E aqui, ó, mais de 150 grandes marcas. Todas essas marcas aqui, a gente vai trabalhar com elas. Magalu, a Porto, a Cielo. Olha aqui, a Caixa Econômica. Todas essas empresas aqui vai chegar feedback para a gente poder responder sobre elas, tá bom? Então pode ficar tranquilo que é uma empresa segura que já está aí há mais de três anos no mercado. Vou agora abrir aqui o meu login. Lembrando que para fazer o cadastro, você pode fazer pelo Facebook, pelo Google ou pelo número de telefone. Eu já fiz aqui pelo Google. Eu vou entrar. O meu cadastro já está feito. E pronto. Aqui já entrou. Eu já estou com o valor aqui de 1,12 acumulado na plataforma. E eu vou mostrar aqui para vocês como é simples, tá? Trabalhar nessa empresa. Você vai clicar aqui, ó. Iniciar. E você só tem que dar um feedback. Olha só que interessante. Aqui aparece, ó. Magazine Luiza. Você tem que dar um feedback. Responda a pesquisa de opinião. Clique no positivo para simular sua primeira pesquisa. Então, ó. Aqui só está mostrando como que funciona. Dê uma nota de 0 a 10. Selecione gostei, sim ou não. Esse aqui vai ser o trabalho. Dizer sim ou não. Então, dá uma resposta de 1 a 10. Aqui. Como podemos melhorar? Você vai colocar uma mensagem aqui de como pode melhorar. Aqui você vai clicar em avaliar. E pronto. É bem simples. Pesquisas que tem aqui dentro dessa plataforma. E aqui mostra aqui, ó. Avalie as marcas que você teve experiência. Atenção. Preste muita atenção e seja sincero. Existem pegadinhas que podem invalidar suas pesquisas. Marcas brasileiras só são consideradas marcas válidas. Aquelas presentes no Brasil. Isso aqui é muito importante. Exemplo. Se aparecer aqui, né? Falando de uma marca que não seja brasileira. Vai falar uma marca aqui qualquer. O que você vai fazer? Você vai vir aqui. Você vai digitar o nome da marca. Vamos lá. Um exemplo de uma marca. Coca-Cola. Você vai digitar. Vai ver se essa marca é brasileira ou não. Se essa marca não for brasileira, você vai responder que não. Se ela for brasileira, você vai responder que sim. Essa informação aqui que eles estão dizendo. Olha só aqui. Marcas brasileiras só são consideradas marcas válidas, aquelas presentes no Brasil. Então, quando fizer uma pergunta aqui para dar o feedback, você vai pesquisar. Falou Coca-Cola, você vai lá no Google, vê se ela é uma empresa brasileira. Se ela é uma empresa brasileira, você vai responder que sim. Se ela não é uma empresa brasileira, você vai responder que não. Tá bom? Acumule 5 e solicite o seu resgate. Vamos falar sobre o resgate. Isso aqui é muito importante. Você pode resgatar com 5 reais. Bateu 5 reais aqui, você já pode resgatar. Lembrando que você só pode fazer um saque por mês. Então, se você fizer um saque hoje de 5 reais, você só vai poder sacar novamente daqui a um mês. Tá bom? Então, um saque por mês e o valor mínimo é de 5 reais. E aqui, eu vou mostrar para vocês. Hoje eu comecei nesse site. Hoje, dia 7 do 9. E olha aqui algumas pesquisas que eu respondi. E olha aqui os valores. Em poucos minutos. Olha aqui. Uma eu ganhei 12, outra eu ganhei 5. Em poucos minutos, eu fiz esse valor de 1 e 5. Tá bom? Quando eu venho aqui para responder novas pesquisas... Quando eu venho aqui para responder novas pesquisas, diz que não tem. Por quê? Eu estou gravando esse vídeo, é no domingo. E a empresa, essa empresa aqui, ela carrega novas pesquisas entre meia-noite e nove horas da manhã. Então, entre meia-noite e nove horas da manhã, é a hora que começa a recarregar as pesquisas. Então, durante o dia, vai ter muito mais pesquisas do que esse horário já no final da noite. Tá bom? Então, fique atento a isso para poder responder as pesquisas mais durante o dia. Porque a hora que eles recarregam aqui novas pesquisas é de meia-noite até nove horas da manhã. Então, aqui, pessoal, se você focar nesse site, você consegue tirar aí média de 5 reais por dia nesse site. Se você fizer todos os dias, todas as pesquisas e garantir aí 5 reais por dia nesse site, você consegue garantir nesse site aqui uma renda extra de 150 reais por mês só nesse site. Se você tiver uma outra pessoa na sua casa, um exemplo, seu esposo, o nome de uma outra pessoa que você pode usar, você pode fazer o cadastro e você vai tirar 150 no seu nome e 150 no nome dele. Só nesse site você vai estar garantindo aí 300 reais por mês. Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Vai fazer um cadastro no seu nome, seu nome, seu e-mail e seu número de telefone. Vai fazer um cadastro no nome do seu esposo, o nome dele, o e-mail dele, o CPF dele e o telefone dele. Serão dois cadastros diferentes com todas as informações diferentes. Isso é muito importante. Cada um consegue aí uma média de 150 por mês, cada cadastro. E um detalhe muito importante, não responda de qualquer forma. Na hora de responder ali sobre a empresa, se ela é brasileira ou se não é, pesquisa no Google como eu fiz aqui. Vem aqui, pesquisa se ela é uma empresa brasileira ou não para poder responder. Responder de qualquer maneira, você pode ser bloqueado do site e você não vai conseguir voltar mais. Então, preste atenção na hora de responder. E muito importante, tem muita pegadinha. Eles sempre mandam a mesma pergunta para poder ver se você está respondendo com atenção. Então, tenha atenção a isso também. Aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link oficial do site, pesquisaremunerada.com.br para você se inscrever no site. Tenha muita atenção na hora de responder. Não responda muito rápido. Faz a pesquisa, vê se é uma empresa brasileira. Se a empresa for brasileira, você vai dar o feedback. Se ela não for brasileira, você responde que não. Mesmo você respondendo que não, mesmo você não dando o feedback daquela empresa, você já vai ganhar R$0,05. Mesmo que você não dê o feedback naquela empresa, só por você ter respondido não ali, você já ganha R$0,05. Então, fica tranquilo. Responde com calma tudo que for te perguntando, que é uma oportunidade de você garantir R$150 por mês só com esse site. E se você tiver outra pessoa na sua casa, você garante R$300, R$150 no cadastro de cada um. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal e abraça a todos. Até o próximo vídeo.